Virgem Santa me perdoou pelos meus pecados. Eu sei que isso é um castigo por eu ter traído meu marido e não sabe o quanto eu me arrependo. Daria minha vida só para que minha filha estivesse aqui comigo. Minha Mariana, eu sim merecia o castigo, mas por que minha filha Virgem Santa? Ela era boa. Era uma boa menina. Marcia, eu sinto muito. Não me toque, seu miserável, seu maldito. Por sua culpa minha filha está morta. O quê? Você me provocou, você. Por sua culpa minha filha está morta. Deus me castigou tirando a minha filha da minha vida. Por sua culpa. O que houve entre você e eu não tem nada a ver com a morte da sua filha. O único culpado é o Miguel. Não. Não, eu não devia ter voltado da capital. Devia ter esperado meu marido lá. Se eu voltei foi porque queria fugir de você. E olha só o que aconteceu. Mas eu não tive nada a ver. Se alguém tem culpa é o Miguel. Eu juro que se o patrão conseguir deixar ele livre, eu vou fazer ele pagar pelo que fez a sua filha. Não. Não se trata de ter mais violência. E sim de que... Isso já não tem mais jeito. Minha filha não está mais comigo. Fica calma, Márcia. Essa dor vai passar. Vamos sair por aí. Você vai ver que vai esquecer. Está louco? Não me toque mais. Não volte a colocar suas mãos em mim. Cai fora. Sai daqui. Sai. 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 Sai.